Fala família MPP, uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda a análise do edital do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Acordamos aí com essa mega ultra super notícia, muito agradável, mais um concurso aí desbancando aí os pessimistas, mais um concurso e com certeza aqui no Matemática para passar através do método MPP você será aprovado. Então fique até o final dessa análise porque no final vamos trocar uma ideia sobre a parte de Matemática do edital, também vou falar do nosso curso específico, temos um curso específico, aprovamos vários alunos no último concurso, essa provinha carneceira, nós aprovamos, tem até um depoimento aqui para vocês, então fique até o final. Legal? Toca aqui, vamos lá, edital de forma rápida e simples. Então sem quiri-quiri corococó, vamos direto ao ponto, vamos ao que interessa. Vamos lá, simbora família, está aqui, informações gerais sobre o concurso da PM São Paulo. Vamos lá, a banca, isso é muito importante, a banca BUNESP, nada mudou, então é aqui que a gente tem que focar, questões da banquinha BUNESP. Legal? Cargo, soldado, escolaridade, nível médio. Inscrições, isso é importante, 25 do 10 de 2021 a 8 do 12 de 2021, tá? Então é importante, cuidado aí com o período de inscrição. Data da prova, 6 do 2 de 2022. Marcão, dá tempo? Com certeza, com certeza dá tempo, ainda vai sobrar um tempinho para você tirar uma onda e fazer uma revisão. Agora não pode reclamar do tempo para você estudar. Taxa de inscrição, 57 reais, para concurso está um preço bem acessível. número de vagas, pô, 2.700 vagas, pô, tem bastante vagas aí. E o salário é mais de 3 mil reais, então é mais um atrativo aí para você fazer esse concurso da PM São Paulo. Legal? Então essas seriam as informações gerais do concurso. Vamos lá, seguindo aqui, sem ler o ler, indo direto ao ponto. Vamos lá. Etapas do concurso. Etapas do concurso. Então, primeiro é a provinha objetiva, com a redação. O guerreiro terá aí 5 horas, uma a mais que o concurso anterior, para fazer essa provinha objetiva mais a redação. E sabemos que é eliminatório e classificatório. Aí o guerreiro, estando entre o número de convocados, que nesse concurso, segundo o edital, serão convocados para o TAF 19.800 candidatos. Então, se você está entre ali, esses 19.800, se a tua média está ali, você vai para o TAF. Beleza? Ficou ali, entre os 19.800, você será convocado para fazer o TAF. Então, a próxima etapa é o TAF. É o teste de aptidão física. É eliminatório. Passou, vai para o exame de saúde. Que também é o quê? Eliminatório. Passou no exame de saúde, exame psicológico. Também é eliminatório. IPC, concurso. Para a área policial, a galera fica reprovada aqui. Atenção a essa parte, a essa etapa do concurso. Exame psicológico, reprova. Depois do exame psicológico, venho de conduta social. Não brigue com os seus vizinhos, porque a galera é invejosa, vai passar lá, a famosa investigação social. O cara vai passar lá, no bairro onde você mora, e vai ver a sua conduta ali na sociedade. Então, se você for um vizinho ali, você é aquele cara brigão, que vive arrumando confusão ali na vizinhança, você também pode ser reprovado na investigação social, na conduta social. E, por fim, temos aqui a análise de documentos. Também é eliminatório. Aqui vai verificar, por exemplo, se você realmente tem lá o certificado de ensino médio, se você tem a CNH, que a gente vai falar daqui a pouco. Enfim, isso tudo é no finalzinho. É a última etapa do concurso que será analisado em seus documentos. Então, tem como você correr atrás disso. Legal? Vamos lá. Das etapas do concurso, passamos para a estrutura da prova objetiva. A prova objetiva terá 60 questões. Então, nada mudou em relação ao concurso anterior. Língua portuguesa, 20 questões. Matemática, que foi o terror da galera, 15 questões. Conhecimentos gerais, 15 questões. Aí entra história, geografia e atualidades. Informática, 5 questões. E a administração pública. Então, a estrutura da prova objetiva é a mesma. Lembrando que será a prova objetiva junto com a redação. E agora você tem 5 horas. No concurso anterior, eram 4. E a galera reclamou muito, porque realmente a prova de matemática veio um pouquinho mais contextualizada. Na minha opinião, não estava difícil. O que pegou ali foi o tempo. A maioria da galera, depois com calma, com frieza, tirando ali o calor do momento, que analisou em casa, viu que a prova realmente não estava difícil. Só que os textos eram grandes. E isso requer tempo. Então, a banca agora foi... Ela agiu aí da forma correta. Deu mais uma horinha para vocês. Então, agora não tem mais do que reclamar. Não tem mais do que reclamar. Mas, na minha opinião, eu acho que essa provinha, sempre a segunda prova, ela é de um nível mais abaixo do que a do início do ano. Na minha opinião, tem sido assim nas provas da PM. Eu acho que essa daí vai vir com nível um pouquinho abaixo. Mas, a gente sempre vai estudar, vai pensar sempre no pior. Mas, na minha opinião, vai vir com nívelzinho abaixo. Vamos lá. Seguindo aqui. Requisitos. Vamos lá. Requisitos, Marcão. Ser brasileiro. Ter nível médio completo. Ter a CNH entre B e E. Idade mínima de 17 anos e máxima de 30. É isso aqui que gera uma dúvida na galera. Então, vou tentar aqui ser o mais objetivo possível. No período de inscrição, você não pode ter mais de 30 anos. Resumindo, é isso. No período da inscrição, você não pode ter mais de 30 anos. Legal? Resumindo, seria isso. A estatura. Cuidado com isso aqui que também reprova. Estatura mínima descalça e descoberto. Mulher, 1,55. E homem, 1,60. Legal? Beleza? Seguimos. Vamos lá. Agora, entramos na parte que você queria. Você estava aí esperando. Que é o conteúdo de matemática lá do nosso edital. Então, vamos lá. Está aqui, item 1. Números inteiros, operações e propriedades. Item 2. Números racionais, representação fracionária. E decimal, operações e propriedades. Como é que isso vai cair na tua prova? Isso aqui, tanto 1 quanto 2, vai cair em forma de problemas. Está legal? Problemas das 4 operações e problemas envolvendo frações. É assim que acontece na prova da PM São Paulo. Vai cair um probleminha. Por exemplo, o time A teve 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. O time B teve 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Qual o time que teve a maior pontuação? Algo nesse sentido. Isso aí que seriam os probleminhas nas 4 operações. E aqueles famosos probleminhas fracionados. Então, o item 1 e o item 2 vai cair na tua prova. Se cair esse assunto, vai cair na sua prova em forma de problemas. Vou colocar aqui. Item 1 e item 2. Legal? Agora, o item 3. Mínimo múltiplo comum. Não cai em MDC. Cai só em MMC. É aqueles probleminhas de quando vão se encontrar novamente. O ônibus A parte de 2 em 2 horas. O ônibus B de 3 em 3. O ônibus C de 4 em 4. Uma hora, eles partiram juntos. Quando é que isso vai acontecer novamente? Aqueles probleminhas batidos da BUNESP. Razão e proporção. A galera que já acompanha, coloca o K que vem a solução. Isso aqui sempre cai nas provas da PM São Paulo. Tema quente. Beleza? Porcentagem também é um tema quente. Nas provinhas da PM São Paulo. E regras de 3 também é um tema quente. Aí vem médias. Sempre cai na PM São Paulo. Só que aqui cabe uma observação. É média aritmética simples. Não cai a ponderada. Cai apenas a simples. O item 8. Equação do primeiro grau. E o item 9. Sistema de equação do primeiro grau. Isso daqui também será cobrado na sua prova. Em forma de problemas. Vai vir em forma de problemas. Para você interpretar. Montar as equações. Resolver ali um sistema. Então é tradicional da banca cobrar. Equação e sistema. Só que dentro de um probleminha. Ele não vai pedir para você resolver uma equação do primeiro grau. Ele não vai pedir para você resolver um sistema do primeiro grau isolado. Isso vai cair dentro de um probleminha. Você tem que ter esse conhecimento resumindo. Para resolver a questão. Para resolver o problema. Vamos lá. Do item 9. Passamos para o item 10. O item 10 também é muito recorrente na prova da PM São Paulo. Que é a ideia do sistema métrico decimal. Onde você vai ter que saber dentro da questão. Converter. A ideia aqui é converter. Converter ali as medidas. Saber que um litro é a mesma coisa que um decímetro cúbico. Saber passar de metro para decímetro. De metro para centímetro. Ou seja, essa parte aí você tem que saber converter as medidas. Item 11. Item 11. Também é importante. Relação entre as grandezas. Tabelas e gráficos. Caiu várias questões na última prova. Só que geralmente cai esse probleminha de tabelas e gráficos. E dentro dessa tabela e gráficos. Dentro da tabela e dentro do gráfico. O aluno tem que usar a ideia de média. Às vezes o cara tem que saber um pouquinho de média. O cara tem que saber um pouquinho de porcentagem. Um pouquinho de regra de 3. Enfim. Então nem sempre a questão é só de análise. Não é só você interpretar ali o gráfico. Sempre tem mais uma coisinha. Sempre tem algo a mais ali. É o gráfico e a tabela com média. É o gráfico e a tabela com uma porcentagem. É o gráfico e a tabela com uma regra de 3. Então é sempre a análise de gráficos e tabelas com alguma coisa. Legal? Então esse tópico também é muito importante. E geometria eu não preciso nem falar. Pelando. Principalmente aqui a parte de área. Áreas e perímetros. Volume. E o famoso teorema de Pitágoras. Então essa parte de geometria você tem que dominar. Isso sempre cai. Principais figuras na parte de áreas e perímetros. Que sempre caem na PM São Paulo. Quadrado. Retângulo. E triângulo retângulo. Pode anotar aí. Quadrado. Retângulo. E triângulo retângulo. Volume. Volume é sempre do paralelopípedo. No máximo chegando ali no cubo. E o teorema de Pitágoras. Depois do aluno tem que dominar a parte dos triângulos pitagóricos. Porque aí você pula aí o famoso teorema de Pitágoras. Se você sabe os pitagóricos. Você ganha muito tempo na hora da prova. E o item 13, cara. Cara, é aquilo. Está aqui. Raciocínio lógico. Proposições. Negação das proposições. Pô, Marcão. Isso eu não vejo na prova da PM São Paulo. Também não. Mas está no edital. Pode cair? Pode. Portanto, que lá no nosso curso. Nós colocamos. No nosso curso específico da PM. Nós colocamos. Esse assunto. Você tem um curso de raciocínio lógico. Marcão. Cai na prova? Costuma cair na prova? Não. Pode cair? Pode. Eu tenho que estudar? Tem. Você tem que estudar. Mas você não vai dar uma atenção maior a esse assunto. Vou até colocar aqui um asterisco. Para você entender que isso não cai. Mas pode cair. O máximo que caiu na prova, que eu vejo assim, de raciocínio lógico, que nem precisa entrar no raciocínio lógico, uma forma intuitiva você consegue resolver, é quando ele coloca às vezes umas sequências, dando uma ideia ali de ciclo. Uma questãozinha bem básica. Então, raciocínio lógico está no edital, mas não cai na prova. Podemos dizer assim. Mas pode cair? Pode. Pode cair. Agora, vamos lá. Resolução de situações. Problemas. São os probleminhas que eu falei anteriormente. São os probleminhas que eu falei anteriormente. Então, essa é a estrutura da prova. Não mudou nada. Então, se você vem estudando para a PM São Paulo, com certeza está valendo, porque o conteúdo é o mesmo. Legal? Agora, se você é aquele aluno que já gastou aí, já fez vários investimentos e continua sofrendo com a matemática, cara, pode pular o muro. Pode pular o muro. O muro está baixinho. Vem com a gente. Vamos te receber aqui do Matemática para passar de braços abertos. A hora é essa de você pular o muro e estudar com a gente. Porque aqui, é o que eu venho falando nas aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E o método você vai encontrar aqui no grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. É a galera que realmente é aprovada. Então, está aqui o nosso curso específico para a PM São Paulo. Esse curso, além de todo o conteúdo programático, toda essa matéria que eu acabei de falar, você está levando aí 4 bônus. De tudo isso que eu falei, você ainda vai levar 4 bônus. Marcão, valores. Eu quero saber de valores. Eu quero ser aprovado. Eu quero fazer parte do grupo dos 5%. Vamos lá. Se somássemos tudo o que nós oferecemos no curso da PM São Paulo, tudo o que nós oferecemos, até anotei aqui. Seu curso sairia de R$ 1.456. Esse seria o valor do seu curso. Deixa eu até colocar aqui direitinho. De R$ 1.456. Você está levando hoje o curso da PM São Paulo por apenas R$ 12,12 de R$ 19,78 ou R$ 197 a vista. Então, de mais de R$ 1.000, de R$ 1.456 por 12 de R$ 19,78 ou R$ 197 a vista. Não parcelamos no boleto. Parcelamos apenas no cartão. E esse é o curso que vai te aprovar. Esse é o curso que vai fazer você sair das trevas. O preço não aumentamos. Esse curso vai aumentar. Porque pelo que nós oferecemos, o curso está muito barato. Está legal? E, claro, o curso vai ter atualizações e não será cobrado nada a mais para vocês. A gente sempre vai acrescentar mais questões. Enfim, o curso está em constante modificação. Sempre para melhor. Sempre para melhorar o curso. E, obviamente, melhorar o seu rendimento. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a nossa central de atendimento. Está aqui o contato. 021-9702-99443. É só falar com o Júnior. Ele está colocando agora para vocês o link do curso. Mas anota aí o WhatsApp dele e bate um papinho com ele se você tiver uma dúvida. Mas ele está colocando agora o link do curso. Para você, aproveitem aí o valor, porque vai mudar e depois não tem chororô. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tudo lindo. Vamos lá. E para mostrar para vocês, né? Antes de finalizar aqui a nossa análise do edital. Para mostrar para você que realmente aprovamos e estamos no caminho certo. Olha o depoimento que eu coloquei aqui para vocês do nosso aluno Eric Borges, que faz parte do grupo dos 5%. Fala, mestre. Gostaria de deixar o meu agradecimento a vocês. Graças ao método MPP, mandei muito bem e fui aprovado no concurso de soldado da PM 2021. É diferenciado demais. Vocês são tops. Tamo junto. Então, está aí o resultado. E eu espero muito breve estar lendo o seu depoimento. Beleza? Muito obrigado pela sua participação. Compartilhe aí essa análise. E, cara, insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.